Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para São Paulo e Chapecoense, 20ª 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o 6º com 41 pontos, 20 vitórias 2x1 contra o Grêmio, já Chapecoense a 14ª com 30 pontos e 20 derrotas, 3x1 para o Flamengo em casa, é pessoal, um confronto entre um time que está tentando sair do Z4, tentando ficar mais longe do Z4 contra um que está tentando entrar no G4 e o Tricolopolista sai jogando por aqui, se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal Rodrigo em 2018 e o Tricolopolista com o Alexandre Pato, lindo lance para marcar o primeiro, bateu para o gol, bateu para fora, o Alexandre Pato, não pode perder um gol desse, meu querido, olha, limpou a marcação, ia bater com categoria, a bola passa Subiano, é tiro de meta para a Chapecoense, a Chapecoense vai cobrar o lateral aqui pelo lado direito desse gol bem para Liganço, bola para o Alexandre Pato, quem sabe um belo lance, Pato mandou lá dentro, o Pato repate, tira a zaga da Chapecoense, o São Paulo vem para a bafa, o São Paulo vem para a pressão, escanteio por aqui pela direita, Michel Bastos mandou lá dentro, a cabeçada, salvou o goleirão, incrível, incrível a defesa do goleirão. A Chapecoense, a Podi, a Podi dormiu, olha o São Paulo com o Carlinhos, o Carlinhos roubou a bela bola aqui pela esquerda, vem trazendo o São Paulo para o ataque, bola aqui atrás com o Hudson, o Hudson tomou uma chegada, a Chapecoense está se defendendo, doidinha para achar um contra-ataque para surpreender o Tricolopolista, mas lá vem o São Paulo, isso é um belo lance, a bola foi para fora, finalização aí do Hudson, um voleio perigoso, mas foi para fora e é tiro de meta para a Chapecoense, a torcida do Morumbi faz a festa, o São Paulo está com tudo no ataque, o goleirão Danilo estoura lá para frente, o Chapecoense tenta dar uma aliviada, tem que estar com um contra-ataque, lá vem bela bola para a Podi, quem sabe vai fazer o primeiro, a Podi encabra a marcação, escapou de mandou lá dentro, opa, opa, galera os árbitros aqui no PES 2016 já estão conversando bastante, tá, naqueles momentos de tensão para saber o que o árbitro fez vai ser bem constante, apertou a marcação aí, meu Deus, o jogador do Chapecoense não tem a cabeça, olha a pauta por aqui, bola lá dentro, tira a zaga, aperta o time da Chapecoense, renda a Ribeiro, tira a zaga do São Paulo, completa a zaga do São Paulo, olha o São Paulo, um Diago Mendes, bela bola para Pato, Pato tentou, escapa da marcação, não conseguiu, sobrou para Pato, limpou, vai bater para o gol, do São Paulo, o São Paulo, o São Paulo, o Alessandre, Alexandre, Alexandre Pato, o São Paulo, E o ataque, Pato tentou a primeira Apertou a marcação de Agumente Devolveu a bola pra ele, ele deu um giro na marcação E estupou o gol Do goleirão Danilo Faz a festa A torcida tricolor Aqui no Marobi Belo giro De Alexandre Pato e falou assim Pega goleirão, pega que eu quero ver São Paulo 1 Chapecoense 0 É, Chapecoense vai ter que correr atrás do placar agora E lá vem a Chape, quem sabe pra marcar o gol de empate Melo lance bem A cobertura, a bola lá dentro Tira a zaga de São Paulo A Chapecoense aperta, o São Paulo se segura Aperta a marcação, já estamos no sacrésimo do primeiro tempo Rasga a zaga Gil, Gil mandou lá dentro Tira, tira E agava No primeiro tempo São Paulo 1 Chapecoense 0 E a Chapecoense vai ser jogador aqui pessoal Pessoa todos, por favor Deixe o like aqui no vídeo Pra ajudar na divulgação Pros vídeos Do PES 2016 Virem com cada vez mais frequência Aqui no canal Rodrigo M18 E lá vem o tricolor paulista Com o Michel Basso Aqui pela esquerda Vem alguém encostando na frente Mas a Chapecoense A corta a bola São Paulo trabalhando na bola Chapecoense vai pra ele em cima Quem tem que correr atrás do placar é a Chapecoense São Paulo já está pensando em apiar essa vantagem A Naninhas A Roger Rodrigues Lá vem a Chapecoense Quem sabe Um belo lance Nuno Silva tem que Tão Passa lá dentro Aperta a marcação Aperta a marcação De São Paulo O balão com o balão O balão com a lateral aqui pela direita Centurion Centurion Escapou Bem de um Andou lá dentro Tira a zaga Apertou por aqui Danilo Tranquilo O goleiro da Chapecoense Aplaudir Aplaudir O jogador sem cabeça Vem trazendo a Chapecoense Bota aqui pra Roger Rodrigues Quem sabe Babacão Primeiro gol E invadiu a grande área Vai mandar lá dentro Goleirão Jarrinhos pra Pato 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 Tira a zaga do Chapecoense E lá vem pro contra-ataque A Chapecoense quer o contra-ataque Pra deixar tudo igual E vem com o Bruno Silva Aqui pela direita Vai mandar pra lá dentro A finalização Pra fora Que perigo Que perigo Finalização aí Do jogador Da Chapecoense E é tiro de meta Para o tricolor Mais amado do mundo Edson Silva Michel Bastos É a passagem de Carninhos Mas dá uma segurada Wesley Wesley que entra no lugar De Ganso Carninhos Tocou Pra Bastos Nem sabe o belo lance Bola lá dentro Tira a zaga da Chapecoense Camilo E acaba O jogo por aqui São Paulo O Chapecoense Zero E é isso aí pessoal Se você não for inscrito Se inscreva Aqui no canal Rodrigo Game 18 Pra comer as próximas Gameplays Campeonato Brasileiro Série A Série B Copa do Brasil UEFA Champions League E muito mais Canal Rodrigo Game 18 Aqui O melhor time É o seu E aí É isso aí E aí É isso aí